Olha, o povo está aqui, olha, passando necessidade, tá entendendo? Passando apuros, privações, doenças e até mortes, como eu vou falar aqui, compreendeu? Mortes, muitas vezes por falta de um bom, não bom plano de saúde, mas um atendimento que seja urgente, que seja preciso, compreendeu? Ou, muitas vezes para se economizar, se põe a vida em risco, e esse gestor-presidente, como que se não bastasse usar teus dízimos, tuas ofertas, o suor do teu rosto, para pagar altos e caros escritórios de advocacia para nos processar? Usa o teu dinheiro para esnobar, para viajar, dizendo que Deus enviou missionário para a Argentina, coisa nenhuma, homem, Deus é o Senhor da Terra, do Universo, compreenderam? Ele pode, perfeitamente, usar os missionários que estão lá, usar outros missionários e revelar, por que esse gestor-presidente tem que sair daqui? O filho dele nos Estados Unidos, ele não mexe, manda para Naníbia, manda para Zimbábue e tantos outros países da África, mande para lá. Ah, mas não, está lá nos Estados Unidos, um homem que deu inúmeros prejuízos a essa igreja, está lá, como pastor, como missionário, cujo esse missionário, dentro de dois anos da estadia do filho dele lá, Gabriel, Miguel, Arcanjos, Quero Bem e Serafim, desceram de madrugada, eu vou fazer outro vídeo aqui, para vocês perceberem o tratamento que Deus dá diferenciado a essa família, segundo eles. Então, mostrou, olha, eu quero aquele, e o fantoche, o eunuco do Samuel, oito anos lá, não foi revelado. Claro que não foi, e não é para ser, porque não tem as credenciais, só sabe ser idólatra, compreendeu? Agora, eles fazem isso, nesse caso, o presidente e o vice-presidente, porque tem a hegemonia do poder, ninguém ousa questioná-lo, ninguém ousa interpelá-lo ou discordá-lo, porque se assim fizer, ele faz como todos os outros que já passaram por aqui, estão todos caladinhos com medo. Eu vou morrer dizendo isso aqui. E se você acha que o seu, olha, eu vou dizer para você, se você acha que o seu ministério é para pregar, eu já preguei muito, para você que não sabe, aqui no estado de Pernambuco, no Alto Sertão, na Bahia, tá certo? Mas hoje, a minha incumbência principal é abrir os olhos de vocês. Bom dia, boa tarde, boa noite. Essa fotografia que você vê aí no início, trata-se de uma viagem esta semana para a Argentina. Ora, uma viagem, como temos falado, dessa natureza, com estadia, não é? Contudo, custeado por você, dizem místeras, o volume de recursos e de dinheiro que entra nos cofres dessa igreja, cujas despesas são ínfimas em relação a uma empresa que é regida por rígidas normas contábeis, financeiras, e outras normas, o custo é ínfimo. Esse dinheiro que você ganha com tanto sacrifício serve para isso aqui, ó. O gestor-presidente na Argentina, sua esposa, passeando, não é? Pelas ruas da Argentina, benevindo, compreendeu? Agora, isto é uma coisa que eu quero alertar vocês. E a outra coisa é dizer o seguinte, eu quero perguntar a vocês, o que é que vocês acham? Deixem aqui no comentário. É o fantoche do Samuel Oliveira, vice-presidente dessa igreja, que mais serviria ou serve para ser eunuco, eunuco do gestor-presidente. Vocês sabem o que é eunuco. Então, esse homem passou oito anos, oito anos na cidade de Caruaru. Não construiu o grande tempo, não concluiu porque já vinha em fase de construção há muito tempo. Prestem bem atenção, não construiu, não fez grandes trabalhos, grandes obras, porque tudo é feito, temos alertado aqui, em nome, porque ele batiza até em nome de Ailton José Alves. Então, realmente é um incompetente, ele não merece, tá certo, o cargo de vice-presidente dessa igreja. Mas vejam só, irmãos, o que é que vocês acham? Passou oito anos lá. O gestor-presidente tira ele e, dentro de seis meses, faz uma verdadeira revolução, constrói esse magnífico templo que vocês estão vendo aqui, colocando lá o seu filho, na administração do seu filho. Quer dizer, na administração de Samuel Oliveira, vice-presidente, não tinha dinheiro, não tinha recursos. Ele mata na unha, como temos denunciado aqui, relatos do genro, daquele que foi vice-presidente dessa igreja, Severino Almeida. Entenderam? Ele não construiu. Quando ele coloca o filho lá e traz o fantoche para cá, ele sabia, já sabia, já tinha em mente construir aquele mega templo, mas não queria dar a você, Samuel Oliveira. O direito de seu nome fica lá na placa, para a posteridade. Tenha que ser o filho dele, porque, por certo, na mente dele, você não merece confiança, você serve apenas como garoto de recado e para fechar lacunas eventualmente abertas por ele e pelo seu filho. Pois é, durante esse período de dois anos que o filho dele está lá, aí Deus manda mostrar a ele um homem que vai para a Argentina como missionário, apenas dois anos, porque na gestão do incompetente Samuel Oliveira, eu digo isso aqui todos os dias e quero alguém para debater comigo se é verdade ou é mentira. oito anos lá, compreendeu? Só obedecendo, só trabalhando na cartilha, na raia do gestor-presidente. É por isso que ele ainda é. Aí fica gestor-presidente, vice-presidente, vai para Caruaru, vai tapa-buraco. Tapa-buraco. Pois então, oito anos, se ia consagrar um auxiliar de trabalho, teria que ter autorização do gestor-presidente. Se ia consagrar um diácono, teria que ter autorização do gestor-presidente. Um presbítero era a mesma coisa. Agora, imagina um missionário. Dentro de dois anos, aí Deus move os céus e o Espírito Santo revela ao filho do gestor-presidente, um missionário para a Argentina. E diga-se de passagem, mantido, está lá. Os irmãos me mandaram. A ser mantido pelos dízimos e ofertas dos irmãos de Caruaru. O que é que o gestor-presidente pensa? A revelação, a unção, a consagração, a visão, só pode vir através dele. Por quê? Quando ele quer fazer alguma coisa, o relato, eu vou deixar o link aqui do vídeo que tem um relato. Olhem, prestem atenção. Eu vou deixar aqui neste vídeo, vocês assistam lá. Um relato, altamente comovente, do germo do ex-presidente, vice-presidente e vice-presidente, Severino de Almeida, relatando o tratamento que esse gestor-presidente deu ao vice-presidente Severino de Almeida. Botava Severino de Almeida no lugar, quando o lugar estava crescendo, ele tirava e jogava. Olha, o homem que foi presidente dessa igreja. Quando o homem estava lá naquele lugar que construiu, estava construindo um grande templo, quando estava para inaugurar, ele tirava o homem e botava no outro lugar. E agora o filho dele, com dois anos, eu vou repetir isso aqui mais uma vez. Aí vem Anjo Gabriel, Miguel, Arcanjos, Kerubim, Serafins e mostra. Olha, aquele ali eu quero separar para ser missionário. Aí manda para a Argentina. Com isso aí, olha, vocês precisam ter um pouco de psicologia. Com isso aí, ele está dizendo, eu vou repetir mais uma vez, que a revelação, o poder, a unção, isso tudo, ficticiamente, só vem através dele. E que nenhum outro nessa administração tem o direito de ser revelado por Deus. Pois é, dois anos, aí o filho dele, que ele tirou, está em Caruaru, constrói aquele mega-tempo. Olhem aqui de novo o mega-tempo. Manda um missionário para a Argentina. Aí ele vai levar com a esposa, um menino, rapaz. Isso que não amarra a chuteira de muitos pastores que já morreram e foram maltratados por essa administração. Eu vou morrer dizendo isso aqui. Se você acha que o seu... Olha, eu vou dizer para você. Se você acha que o seu ministério é para pregar. Eu já preguei muito. Para você que não sabe. Aqui no estado de Pernambuco, no Alto Sertão, na Bahia, está certo? Mas hoje a minha incumbência principal é abrir os olhos de vocês. Porque essa igreja grande, conceituada, está perdendo tempo, perdeu o rumo. Esse homem faz o que quer. Vejam aqui mais uma vez. Na Argentina, ele, a mulher, o filho e a esposa e, por certo, outra comitiva. Não sei nem se levou. Porque foi em Poçá um missionário, cujo esse missionário, dentro de dois anos da estadia do filho dele lá, Gabriel, Miguel, Arcanjos, Quero Bem e Serafim, desceram de madrugada. Eu vou fazer outro vídeo aqui para vocês perceberem o tratamento que Deus dá diferenciado a essa família. Segundo eles. Então, mostrou, olha, eu quero aquele. E o fantoche, o eunuco do Samuel, oito anos lá, não foi revelado. Claro que não foi e não é para ser porque não tem as credenciais. Só sabe ser idólatra. Compreendeu? Agora, eles fazem isso, nesse caso o presidente e o vice-presidente, porque tem a hegemonia do poder. Ninguém ousa questioná-lo. Ninguém ousa interpelá-lo ou discordá-lo, porque se assim fizer, ele faz como todos os outros que já passaram por aqui e estão todos caladinhos com medo. Eu, faz uns 15 dias, 16 anos, de 16 dias que eu deixei de, que eu publiquei aqui, não é por falta de assunto. É muita coisa. Eu, Josué Augusto, não tenho mais estômago para ouvir. Tanta incoerência do que se prega, do que se fala e na prática do que se vive. Eu não tenho mais estômago para isso. Compreendeu, irmãos? Não tenho, e eu não sei como esse povo, olha, o povo está aqui, olha, passando necessidade, tá entendendo? Passando apuros, privações, doenças e até mortes, como eu vou falar aqui, compreendeu? Mortes, muitas vezes por falta de um bom, não bom plano de saúde, mas um atendimento que seja urgente, que seja preciso, compreendeu? Ou, muitas vezes para se economizar, se põe a vida em risco. E esse gestor-presidente? Como que se não bastasse usar teus dízimos, tuas ofertas, o suor do teu rosto, para pagar altos e caros escritórios de advocacia para nos processar? Usa o teu dinheiro para esnobar, para viajar, dizendo que Deus enviou missionário para a Argentina, coisa nenhuma, homem. Deus é o Senhor da Terra, do Universo. Compreenderam? Ele pode, perfeitamente, usar os missionários que estão lá, usar outros missionários e revelar por que esse gestor-presidente tem que sair daqui? O filho dele nos Estados Unidos, ele não mexe. Manda para Naníbia, manda para Zimbábue e tantos outros países da África. Mande para lá, mas não, está lá nos Estados Unidos. Um homem que deu inúmeros prejuízos a essa igreja, está lá, como pastor, como missionário. A outra filha está na Europa, país de primeiro mundo. Manda para Etiópia, Nigéria, não é? E tantos outros países, não, é primeiro mundo, porque o Deus dele é diferente do Deus salvador. O Deus provedor, o Deus que não faz acepção de pessoas. O Deus que, segundo Jesus disse lá em João capítulo 4, que os verdadeiros adoradores adorarão o Pai em espírito e em verdade. E o Pai procura aos que, aos tais que assim o adorem. Então, irmãos, reflitam e vejam se isso está correto. Não seja conivente com essa ditadura. Esse homem já está com a idade avançada, velho. Não tem nessa igreja um substituto. Um só substituto que seja, que tenha a idoneidade, a capacidade espiritual, material e moral, compreendeu? Eu digerir essa igreja na direção do Espírito Santo. Porque todos, absolutamente todos, são idólatras. Porque veem, sabem as irregularidades e não combatem. Compactuam. Dão apoio, dão sustentação e dão cobertura. Calados. No íntimo, no íntimo, eles acham-se covardes. Mas, a palavra é essa. Então, irmãos, olha. Eu não posso deixar de falar essas coisas sem me indignar, tá certo? Mas, a minha função aqui é abrir os olhos de vocês, mostrar a realidade dessa situação. Esse gestor presidente já está aí com quase 70 anos, vai morrer, tá certo? E vai deixar quem aí para gerir essa igreja. Na verdade, olha, são tantas coisas erradas que eu agora vou aumentar novamente a frequência desses vídeos para tratar, tá certo? Com mais detalhes e com mais sobriedade. Que Deus em Cristo te abençoe. E logo, logo, eu estarei publicando outro vídeo com um assunto que você não deve perder. Que Deus em Cristo te abençoe.